E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, eu vou no seu vídeo de hoje, tá, mostro porque hoje nós vamos comprar o novo Tubarão Branco, rapaziada, que é essa parada louca aqui, cara, louca aqui, cadê, cadê, vambora, passa aqui, tuba, passa aqui, que é uma parada, caraca, mano, eu achei ele muito bolado, eu falei, porra, Tubarão Branco é um dos tubarões mais temidos do mundo, né, cara, que tem na realidade, né, com o Megalodon, a galera fala, mas não tem ele, não tem ele, não existe o Megalodon, tá, E aí, rapaziada, se nadar com ele, vai nadar com o melhor, equipe, aparência, escarbatana, malandro, escarbatana, caraca, o novo Tubarão, escarbatana, malandro, vamos comprar aqui, caraca, ele tem a cicatriz de boladona, cara, vamos ver aqui, rapaziada, compra, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, eu fiz uma capa com ele, deixa eu ver ele, o Megalodon, cara, caraca, malandro, a capa que eu fiz foi do Tubarão Branco, Pensei, cara, no Megalodon, malandro, Tubarão Branco, caraca, ha, 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 moleque, Tubarão Branco tá mais cadernoso, cara, olha isso, vamos pro jogo aqui, rapaziada, vai brotando aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, porque, caraca, Tubarão Branco, boladão, boladão, vamos lá, eu dei uma equipada violenta aqui, eu não colo em seguir, completar o Ura aqui, pra comprar aquele Tubarão, que é, é, Camaleão, que vocês tanto pediram, mas nós vamos lá, galera, nós vamos lá, pegar todo mundo aqui, beleza, show de bola, ih, caraca, olha isso, cara, olha o bicho, malandro, olha o bicho, bolado, nervoso, cavernoso, boladão mesmo, pega aí geral, galera, pega geral aí, ó, tô utilizando a mascotinha aqui da bomba aqui, que a gente pode passar tranquilamente, que, ih, rapaziada, pega aquela paradinha ali, que isso, cara, sugando, sugando todo mundo, galera, sugando todo mundo aí, show, sobe, tuba, vamos lá, vamos lá, era pra ser um dos mais fortes do jogo, cara, eles tinham que mudar, né, pelo menos meter uma skinzinha aí, que melhorasse ele, né, cara, ia ser topzera demais, vambora por cima, galera, vambora por cima, porque por ali não dá pra passar, não, vambora, deixa eles aí, galera, deixa eles aí, boa, explora aqui na bomba, explora aqui na bomba, que a gente aqui é do mal, galera, a gente aqui é do mal, aqui, beleza, vambora, vambora, ih, moleque, tubarão martelo aqui, ó, detonando todo mundo, galera, detonando todo mundo aqui, ó, vambora, pega as bombas todinhas aí, ó, ih, moleque, que isso, hein, que isso, hein, garoto, ih, 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 toma, seu puto, vem aqui, ó, rapaz, curtir praia onde tem tubarão, rapaz, tá louco, é, tubarão, é, vambora, moleque, vambora, isso aí, ó, pegou, pegou geral aí, ó, pega esses puto aí, vambora, garoto, tamo te instruindo geral, tamo se divertindo legal, hein, galera, tamo se divertindo legal, febre e jouro de novo, moleque, febre e jouro de novo, isso aí, garoto, isso aí, vambora, suga todo mundo, malandro, suga todo mundo, que, aaaah, ha, 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 aaaah, moleque, pega aí, ó, boa, boa, pega elas, cara, não peguei ela, peguei, agora peguei, pega ela ali, ó, boa, tem que ser devagarinho, uma de cada vez, né, rapaziada, porque, dá pra passar aqui por baixo, vamos ver, dá pra passar aqui por baixo, dá pra passar aqui por baixo aqui, ó, ai, não, não destrói, mané, não destrói, pega eles, pega eles, pega eles, aaaah, moleque, vou pegar, tá jogando ali, né, tá jogando ali, né, toma, ha, 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 aaaah, moleque, veneta destruiu a lua, aaaah, tubarão branco destrói a lua, caraca, galera, eu não tinha, não tava nem lembrando disso, cara, não tava nem lembrando disso da lua, beleza, show de bola, vambora, cadê, cadê o bagulho aqui, ó, vambora, show, show, show de bola, mete o pé, tuba, aaaah, moleque, caímos longe, galera, caímos longe aqui, ó, opa, que valor foi esse aí, eles tão aqui, tão aqui, ó, tá aqui, né, seu puto, vem, vem com o poderzão aqui, ó, aaaah, moleque, destrói ele, caraca, não destrui, galera, não destrui ele, é, seu puto, ele vai ficar perturbando aqui, galera, ele vai ficar perturbando aqui, vambora, vambora, show, show de bola, pega aí, ó, ah, vai dizer que ele tá vindo aqui, galera, vai dizer que ele tá vindo aqui, ó, aí não, aí não, que porra de avião é esse, mano, que porra de avião é esse, que porra de avião é esse, vambora, galera, vambora, cadê, cadê, vem, avião, vem, aaaah, ha, 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 otário, toma, seu puto, aqui é o tuba, aqui é o tuba, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, todo mundo aqui, ó, vambora, moleque, vambora, e olha lá, e olha lá, é o elétrico, é isso mesmo, pega ele, peguei todo mundo ali, cara, não consigo destruir o barco, cara, mas, a gente suga eles com ódio, malandro, a gente suga eles com ódio, beleza, show de bola, tubarão branco também consegue destruir a lua, galera, tubarão branco consegue destruir a lua, beleza, show de bola, rapaz, que isso, malandro, que isso, boa, pega aí, pega as arraias aí, ó, vambora, passa pro lado de lá, tuba, passa pro lado de lá, pegando todo mundo aqui, ó, isso, suga todo mundo, suga todo mundo aqui, porque a gente aqui é o quê? A gente aqui é carne de pesco, ó, moleque, que sugada violenta, cara, podia dar pra sugar a lua, né, cara, ia ser da hora, hein, ia ser da hora, ó, 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 aplicou na gente, o safado, malandro, o safado, meteu a gente, encheu a gente de tiro, malandro, encheu a gente de tiro, beleza, pega aí, tuba, pega aí, vambora, vambora, aaaah, moleque, cara, não destruí ele, cara, não destruí, ai, vambora, cara, tubarão branco tá como, cavernoso, malandro, cavernoso mesmo, o bicho tá como, cão chupando manga, vambora, 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 e explode, ha, ha, é, moleque, godzilla, ah, tubarão branco, má, destrói, come a lua e mata o godzilla, malandro, que isso, cara, que isso, boa, garoto, aí sim, opa, destrói, caraca, tomou bem, galera, tomou bem, é peixe que não acaba mais, é peixe que não acaba mais, caraca, pega aqui, ó, ela não sai da gente, não, vai me matar não, vai me matar não, ele vem atrás, galera, ele vem atrás, ó, 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 ih, caraca, toma, seu puto, ah, é, vem agora, vem agora, suga ele, tuba, suga ele, ah, moleque, vem, seu puto, sacaneia o tuba pra tu ver, parceiro, sacaneia, sacaneia o tuba, sacaneia, boa, garoto, pega tudo aí, pega tudo aí, tuba, pega aí, ó, isso, moleque, passa aqui, tô até cansado, mano, vambora, contra a correnteza, contra a correnteza, suga todo mundo, suga todo mundo, isso aí, ó, garoto, tu tá muito sinistro, malandro, pega ela, cara, a gente não consegue comer os dois de uma vez, aí elas agarram na nossa corda ali, que fica como? Fica complicado, mano, fica complicado, pega aí, ó, beleza, show de bola, destrói, moleque, 12 milhões, cara, 12 milhões com ele, belíssimo, oh, caraca, mano, oh, caraca, pega aí, pega os passarinhos todinho, galera, caraca, olha isso, mano, olha isso, deixa eu destruir ele, nem sei se eu destruí ele, ah, moleque, sai, sai, travou, galera, moleque, ainda bem que tá com a vida cheia, malandro, daí, vambora, tuba, pega aí, ó, boa, boa, ô, moleque, você é mito, hein, você é mito, vambora, tuba, pega todo mundo aí, pega todo mundo aí, passou, passou direto, ai, vambora, cara, não dá pra passar, cara, ele é lento, beleza, peguei ali, ó, peguei, vambora, que a gente tá utilizando o, o sugador morra, sugador morra, malandro, aí, boa, garoto, boa, tá muito bonito, galera, 101 de ouro aí, ó, vambora, agora a gente precisa, agora é sério, galera, eu vou juntar pra comprar o, tubarão, camaleão, rapaziada, sério, sério, sério mesmo, beleza, vambora, galera, vambora, pega aí, ó, ah, moleque, boa, garota, aí sim, moleque, destrói, destrói, que o couro vai comer, boa, pega ali, ó, pega ali, isso, garoto, isso aí, ó, isso mesmo, rapaziada, isso mesmo, eu vi tubarão, uns peixão bolado aqui, vamos pegar o Godzilla, ah, moleque, ele é nosso, galera, o Godzilla é nosso, caraca, essa esquinha aqui é do mal, galera, essa esquinha aqui é do mal, show, show, vambora, destrói aí, destrói, come ele, destrói, caraca, moleque, olha isso, pega todo mundo aqui embaixo, galera, pega todo mundo aqui embaixo, aqui, ó, desce, tuba, isso, 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 vambora, aqui costuma ter lago nessa, hein, galera, isso aí, ó, vamos descer, vamos descer aqui, a gente nunca vem pra cá, vamos pegar, pegou o Sirizinho ali, pegou, pegou o Sirizinho ali, beleza, show, usamos o poderzinho aqui, ó, demos a cidadinha aqui, legal aqui, ó, neles aqui, ó, febre de ouro aqui, ó, beleza, show de bola, ó, 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 ó que tubarão bolado, moleque, é o Megala, é o Megala, rapaziada, detonamos todos eles, vambora, rapaziada, desce aí, opa, peguei um bagulho aqui, nunca tinha visto, cara, nunca tinha visto aqui, as paradas aqui, cadê, pega o Sirizinho aqui, tem a passagem aqui, tem, tem não, galera, tem a passagem aqui, não, tem a passagem aqui, não, ih, moleque, boa, malandra, aí sim, vamos, sobe tuba, sobe tuba, beleza, 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 caraca, a vida dele não baixa não, cara, a vida dele não baixa não, muito foda, muito foda mesmo, beleza, show de bola, quebra aí, tuba, quebra aí, ai, eu esqueço, cara, com essas águas vivas aqui, ó, beleza, show de bola, é quase como rir de bobeira, tá vendo, quase como rir de bobeira aqui, ó, vambora, pega aí, ó, ah, moleque, quando pega o humano é outra história, né, rapaziada, quando pega o humano, isso aí, garoto, isso aí, ó, vamos subir aqui, será que tem um tédio ali ainda? Pega eles aí, ó, boa, moleque, boa, pega todo mundo, galera, pega todo mundo, por causa do aspirador, pega ela, boa, garoto, boa, vai, ele vai se batendo mesmo, né, os peixes quando ficam fora d'água, se bate assim, galera, se bate assim com violência, pega aí, tuba, pega, boa, suguei, suguei o mergulhador, sugando todo mundo, caralala, caraca, eu nunca tinha reparado isso, olha lá, tem os peixes ali pendurados, galera, ah, moleque, vamos ter que destruir esse barco, vamos ter que destruir esse barco, caraca, mano, vocês viram isso? O peixe ali, mano, pega esses putos, vambora, rapaziada, vambora, o bom é que a gente explode aqui, as bombas aqui, ó, ah, moleque, ah, não, ele joga na gente, a gente tá com o nosso mascote aqui, a gente não explode mais não, né, galera, a gente não explode mais não, né, solta, solta, caraca, que isso, falando, come, 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 já era, parceiro, já era, vamos subir, vamos subir, ah, peguei aqui a paradinha aqui, ó, peguei e salvei, galera, salvei, ih, moleque, vambora, vambora, não deu, rapaziada, não deu, caraca, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tomo junto, abração, fui! e aí, mei, mei, e eu, mei,